Olá, meus amiguinhos! Estou bom com vocês? Sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado! E hoje, meus amiguinhos, estamos aqui de volta, sério! Eu pensei que eu tinha me livrado desse jogo, assim, eu gosto de Five Nights at Freddy's, mas quando eu penso no susto, no medo, nossa, meus amiguinhos, já começa a me dar uns arrepios loucos, e começa lá no meu sapatinho, vai subindo, vai subindo a minha perna e vai passando pelas minhas... Nossa, 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 meus amiguinhos! Mas, meus amiguinhos, eu estou de volta com o Five Nights at Freddy's Sister Location, porque muitos de vocês, até meu amigão Zico, me falou que saiu aí o Custom Night para o Five Nights at Freddy's Sister Location. Então, vamos clicar aqui e vamos ver. Ah, antes de mais nada, meus amiguinhos, para você ter acesso ao Custom Night, você precisa ter as três estrelas. Se, por um acaso, você aí não conseguiu terminar todo o jogo e fazer as três conquistas, as três estrelas, eu vou deixar no link aqui o vídeo que eu fiz, ou aparecendo na tela aí, o vídeo que eu fiz sobre o meu save, que eu disponibilizei para vocês e como colocar na pachinha certo, ok? Então, vamos lá! Aqui, meus amiguinhos, e essa aqui é a tela do Custom Night. Ali, como vocês podem ver, já tem até dicas ali de atalhos no teclado. O W-E-A-S-D, tá bom? Que o A a gente vai fechar a porta do lado esquerdo, o D nós vamos fechar a porta do lado direito. O S é para nós vermos as câmeras, né? Que é o monitor das câmeras. O W é para fechar aquela portinha de ventilação e o E é para dar choque. Você tem que perguntar, mas uma esponja é para que dar choque? Olha, meus amiguinhos, o Scott inovou. E para a gente poder combater as mini-rindas. Nossa, elas tiram o nosso oxigênio, então a gente consegue tirar elas fora usando o choque. Ok, como vocês podem ver também, nós temos dicas aqui embaixo do que cada um faz, ok? Então, tipo que nem a Malora, aqui no modo Angry Bullet, que é o Easy também, né? O modo fácil. A Malora, nós temos que ficar escutando, tá bom? Então é bom vocês usarem handset, nós temos que ficar escutando de que lado ela vem. Ok, nós também temos a mini-rindas, beleza? Que ela fica lá tentando tirar o nosso suplemento de oxigênio. E também temos as meridas 2, que ela randomicamente bloqueia a nossa visão do escritório ali, da salinha. Beleza, meus amiguinhos. E como vocês viram, tem outros personagens aqui. Tem personagens novos, como os esse Iendo, o Bonnet, o Bid Baby, o Electro Baby e o Lol Beat. E vocês estão vendo que está tudo aqui, como se estivesse desativado. Bom, isso aparece quando a gente clica e vai mudando a categoria. Então esse Angry Bullet é tipo malé, raivoso, sei lá, algo assim. Que só tem esses personagens que vão nos dar medo, ok? Então aqui ó, o level deles tá 3, tá 3 e tá 2. Mas se eu ir mudando aqui pro normal, já aumenta pra 5, 5 e 3. Se eu botar no Hard, já vai pra 10, 10 e 5. E se eu botar no Very Hard, vai pra 20, 20 e 10. E assim é com os outros também. Então vamos ver o próximo aqui, que é o Fred e companhia, ok? Então aqui pra esse modo aqui, pra essa categoria, nós temos o Funtime Freddy. Tem a descrição ele aqui embaixo também. Tá, ok. O Funtime Freddy, ele vai tá pelo lado esquerdo ou o lado direito. O lado oeste ou o lado oeste. E vai ser sempre pelas portas. A gente tem que ficar cuidando. O Iendo, ele vai aparecer randomicamente quando eu fechar o monitor. Então pode ser que eu esteja lá fechando, tô olhando o monitor, daqui a pouco eu fecho e já PUM! Já dá aquele susto baroto da gente. O Funtime Foxy, que vocês já estão acostumados a ver aí. Tá, tá dizendo que o progresso dele é lento. Mas tem que tá de olho neles, senão né? Pode dar aquele susto baroto. E o Bonnet, que também pode entrar na nossa salinha, assim que a gente fechar o monitor. Então aqui nós teremos que cuidar de dois ao fechar o monitor, que é o Iendo e o Bonnet. E também teríamos que cuidar com o Funtime Freddy e o Funtime Foxy vindo das portas do lado esquerdo e do lado direito. Sendo que nenhum desses dois viria... Nenhum deles quatro aqui viriam pela tubulação. Já é um bom começo, né? É a mesma coisa. Vai aumentando no hard e no very hard fica 20, 10, 5 e 10, ok? E nós temos também aqui o Funtime Freddy. Que nós temos aqui os três aqui primeiros e temos esse LOL Beat. Ele vai aparecer no terceiro monitor do escritório. Seguido por uma registração audiovisual. Nossa, daí tem que teclar LOL no teclado do Office ali, da salinha. Ou LOL no meu teclado para desativar o LOL Beat. Então quando o LOL Beat aparecer nós teremos que digitar LOL no teclado. Nossa, isso tá ficando louco. E a mesma coisa que eu vou ver no very hard 25, 20 e 10, ok? Dolls Attack. Que são então as bonecas atacam. Aqui nós temos o Bonnet, a Bid Baby. Que ela vai sempre vir pela tubulação de ar ali. Então do vento, aquela partezinha de cima. Já tá vendo aquela pequenininha. Então ela vai tá lá. Quando ela chegar perto, tem que fechar a portinha. Senão vai dar ruim. A Electro Baby. Ela vai aparecer randomicamente. Do lado oeste e oeste. Lado esquerdo e o lado direito. E ela vai drenar a minha energia. E pra gente tentar não deixar com que ela faça isso. Nós temos que administrar e controlar o choque. Para desativar ela. Nossa, eu já tô vendo que isso aqui vai ser muito tenso. Vai ser muito louco. Também tem a categoria Girls Night. Então nós temos a Marora. O Opa Funtime Foxy. É uma... É a Funtime Foxy. Então tá bom? Não é o Funtime Foxy. É a Funtime Foxy. Porque nós estamos aqui na noite das meninas. E ela está liberada. Então todas as aqui são meninas. A Minerinda também. O Mid Baby. É... Não dá pra dizer que já era né. Mas... Sei lá. Então vamos ver aqui no Very Hard. É 20, 20, 10, 10 e 5. Sendo que a Minerinda em 5. Acho que já tá louco negócio. Tem os Weirdos. Que são os bizarros. Estranhos. Sei lá. Como você prefere chamar. Que tem o Yendo. O Bonnet. O Electro Baby. O Long Beach. E o Minerinda. Ok? No Very Hard. Fica 20, 10, 10, 20 e 10. No Top Shelf. Nós temos a Malora. O Funtime Freddy. O Yendo. O Funtime Foxy. E o Bonnet. E no Very Hard. É 10, 25, 10 e 5. Nós temos também o Bottom Shelf. Que estão aqui. Então é o Top. Que é a primeira fileira. E temos aqui. A parte de baixo. Que são só os animatronics. Aqui de baixo. E vocês estão vendo. Que as configurações. Aqui. Os complementos. Tá ficando louco. Porque esses dois aqui. Vão vir para. Pela. Vão parecendo um dado. Assim. Vão estar. Tentando drenar. Nossa energia. Esse aqui. Vai ter que apertar. LOL. E esse aqui. Vai vir para o lado esquerdo. Pelo lado direito. Drenando a nossa energia. Esse aqui. Vai vir pelo tubo. De ventilação. Então vai ser bem. Um louco. Negócio. Aqui no Very Hard. 20, 10, 10, 5 e 10. Ok. Cupcake Challenge. É. Malora. Funtime Freddy. Funtime Fox. Bonnet. Electro Baby. Long Beach. E Minerina. No Very Hard. Fica 10, 10, 10, 10, 10, 10. Eu não sei se isso aqui é tão difícil. É difícil. Mas não é tão difícil assim. E agora meus amiguinhos. Vem o mais difícil de todos. Que é. Malora. Funtime Freddy. E Endo. Funtime Fox. Bonnet. Mid Baby. Electro Baby. Long Beach. Minerina. E Minerina 2. Olha. Isso aqui é praticamente impossível meus amiguinhos. Porque olha só. Do Very Hard. É tudo 20. É tudo 20. Então imagina isso aqui no 20. Eu acho que eu não ia durar nem um minuto nesse negócio aqui. Pra gente dar a volta pro Angry Ballet. Então meus amiguinhos. Esse vídeo aqui foi pra gente conhecer a Custom Night. Então eu apresentei os novos personagens aí pra vocês. E agora eu peço que vocês me falem. Qual categoria vocês querem que eu faça primeiro aqui. Eu não garanto que a gente vai conseguir fazer todas as noites. Porque vocês sabem que eu não sou tão bom assim. Mas vai ter que ser no Easy. Tá bom? Talvez algum dia eu faça um desafio no Very Hard. Mas olha. Vai ser. Vai ser tenso. Se no Easy. Eu já sou ruim. Imagina no Very Hard. Então vocês podem dizer aí. Qual categoria vocês querem que eu comece fazendo. E é isso aí. Pode botar nos comentários. Que eu vou ler e vou responder tudo. Ok? Mas é isso aí então meus amiguinhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não esquece de deixar aquele gostei. Se você gostou mais ainda. Não esquece de deixar os favoritos. E meus amiguinhos. Se você não está inscrito no canal. Inscreva-se. E se você chegou agora. Você está se inscrevendo agora. Ou se você já é inscrito no canal. Não esqueça de clicar no sininho. E ativar para receber todas as notificações. Que do canal. Assim você não perde nenhum vídeo. Ok? Mas é isso aí meus amiguinhos. Um beijinho para todos vocês. E fui. Da...